Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, bora então, né, começar a soltar os vídeos aqui durante o dia e cara, o grupão tá fazendo uma reunião ali, acho que muito por conta do que aconteceu na dinâmica do jogo da Discord que vai ao ar hoje, né, porque a Su foi, Suelen foi atacada pelo Cauê, a Júlia pela Larissa e isso deu uma causada e enfim, tá rolando algumas situações, tá rolando alguns problemas bora ver? Teve uma treta do Sasha com a Gisele agora, não esquece de deixar aquele seu joinha e se inscrever no canal que ajuda demais a gente aqui, a gente tá pertinho de bater os 200 mil inscritos, bora lá Independente dos problemas, eu não gostava Você já falou isso 10 vezes Não, não, você não sabe que eu não terminei de falar porque você não deixou Não, já falou várias vezes Não, não, o que eu quero falar é o seguinte, independente de qualquer coisa, eu não afeto o trabalho das pessoas eu não quero que a pessoa se foda lá fora Você já falou isso Mas então se o cara é cozinheiro, se o cara é cozinheiro, você não tem que virar Eu acho que você não tem que virar Você já falou, sabe por que eu não fico falando isso pra você? Porque aí lá fora, quem concorda com você, vai no meu cu E eu não faria isso pra você, você já falou isso uma vez O que acontece? Eu entendo que o posicionamento, ele tem que existir, né? Tanto que a Gisele, ela vai pro embate mesmo Ela vai pro posicionamento quando é necessário Mas eu acho que nesse momento, ela tá querendo que as pessoas briguem por uma parada que é meio que dela, né? Ela tá meio que cobrando as pessoas ir pra cima do Fernando que tem que fazer aquilo mesmo que o Fernando Que tem que falar aqui do lance da comida Que tem que falar todas as outras situações Tem que soltar o verbo pra cima do Fernando E a outra galera meio que já discorda disso E aí ela meio que às vezes passa a querer Enfiar o argumento dela ou ela abaixa, né? Não parece ser algo tranquilo Algo que é um diálogo que você converse, decide com seus aliados Não, ela quer enfiar ou ela abaixa a Gisele Então é meio complicado Porque olha só, né? Eu não conseguiria conversar com uma pessoa nesse estado aí não Sabe? De verdade Assim, eu ia sair fora Eu, se eu sou o Sasha ali Eu nem falo mais com a Gisele Porque não tem como Como é que você vai conversar com uma pessoa dessa? Porque o Sasha realmente, a todo momento que ele teve a oportunidade Ele foi sim pra cima do Fernando Entende? Dinâmica do Faro Já falou na cara do Fernando diversas coisas Então é que a Gisele quer que todo mundo compre a briga dela